Vamos fazer um passeio dentro de TAPs com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! No trevo de acesso à TAPs nós estamos conversando com algumas autoridades aqui do município, entre eles o vereador Marcos Vigolo. Vereador, a atual situação depois do anúncio do governo e também ontem que houve uma reunião com os caminhoneiros, um suposto acordo para que a greve fosse suspensa por 15 dias, o que não se viu nesta sexta-feira. O que a gente pode esperar dos manifestantes e de que forma a população está colaborando com essas manifestações? Esse acordo de onda, né Kevin, para Lagoa TV, não foi combinado com os caminhoneiros autônomos, foi o principal disso aí, então esse movimento continua cada vez mais forte. Eu traduzo da seguinte maneira, né, que o Brasil é um corpo, as rodovias são as artérias e os caminhoneiros são o sangue que está correndo nessas artérias e parou de correr. Se não der um jeito, meio rápido, né, a tendência é se agravar e nós entrarmos no caos. Mas o movimento é legítimo e eu declaro aqui o meu apoio total aos caminhoneiros, aos produtores rurais que estão aqui também e de maneira geral quase que uma greve geral vai se ocasionar, porque todo mundo está apoiando, o apoio é muito grande, as pessoas estão trazendo seu apoio aqui, e eu acho isso muito interessante. Vereador, em alguns pontos do país a gente notou a contrariedade de manifestantes e a participação de políticos e de pessoas ligadas a partidos independente de suas siglas. Como é que foi a receptividade entre as pessoas aqui no município? Olha, Tchê, eu acho que o movimento disso aqui não tem que ter sigla partidária em primeiro lugar, né? A gente está peleando pela moralidade do Brasil, que é o que está precisando. O que fizeram a gente com quatro aumentos em uma semana aí é chamando o povo de palhaço, né? Me perdoe a palavra. Então eu acho que agora chegou a hora do basta, o gigante acordou, como estão falando por aí, e agora é a hora de todo mundo se unir e apoiar essa gente. Nem os caminhoneiros, eu acredito, que conheciam a força que tem, pararam o Brasil e assim que vai continuar até o governo tomar vergonha na cara.